Olá, sejam bem-vindos mais uma vez que é Alex Toriais Então hoje eu vou mostrar pra você aqui uma nova função no Instagram Beleza? Acabou de sair no Instagram, tá quente ainda Que é a corrente, como fazer corrente no Instagram É muito interessante, então fica no vídeo aqui pra você entender melhor E acompanhar comigo aqui, tá bom? Então vamos lá pro vídeo Bom, então aqui você vai fazer o seguinte, é muito fácil, tá bom? A corrente no Instagram, você vai abrir o Instagram aqui, ó Então aqui no Instagram aberto você vai ter que fazer o Stories, tá? Ele funciona nos Stories, então eu vou fazer o Stories aqui, ó Aqui nos Stories você vai escolher uma imagem, tá certo? Ou você tira a foto, ou você faz um vídeo aí Tá certo? Eu vou pôr uma imagem aqui Tá certo? Então eu vou pôr essa imagem aqui, tá? É uma imagem qualquer que eu peguei aqui Então você vai fazer o quê? Você vai pegar uma imagem e vai fazer as pessoas postarem alguma coisa semelhante, tá certo? A essa imagem, então como que funciona? Você postou a sua imagem aqui, agora você vem aqui, ó Onde tá certo? Tá mostrando aí, ó Tá nesse rostinho aqui, dá um clique E tem aqui, ó, use a sua, tá vendo aqui, ó Dá um clique, e aqui te dá a opção, ó Então você vai escrever um comando interativo Que é um comando interativo? Você vai escrever sobre essa foto, por exemplo É, poste a sua, por exemplo, tá? Se caso você tiver sem ideia, você pode clicar no dado aqui, ó Tá vendo o dado? Dá um clique E vai mostrar pra você lá Pet sendo esquisito Visualizações Vibes de quinta Foto recente, tá vendo? Então você escolhe Então o que que acontece? As pessoas vão poder postar alguma coisa semelhante a essa foto que você postou Tá certo? Por exemplo, se você postou foto de pet, de cachorro, de animal Aí depois as pessoas também vão colocar dos pets delas, entendeu? E vai na sequência Então vai ficar uma corrente Então todo mundo vai postar Vai entrar nessa corrente e vai fazer suas postagens Tá certo? Então eu vou postar aqui pra você entender, ó Vou pôr foto recente mesmo, tá? Depois que você fez Você posiciona aqui, ó Certinho, tá na imagem Beleza? E faz os stories aqui, ó Pronto, fez o story? Agora você vai fazer o que? Clica lá nos stories A pessoa pode participar de duas formas Se ela clicar aqui em cima Que é a foto recente Não tá escrito foto recente Vai abrir pra ela aqui, ó E ela pode fazer o que? Ela pode visualizar, ó Então ela pode visualizar aqui, ó Tudo na sequência dos stories que vai ter Tá em relação a esse Por isso que chama corrente Vai tá tudo em sequência Então ela pode visualizar Ou ela pode participar Respondendo também Se ela clicar em responder aqui, ó Vai abrir a câmera pra ela Vai abrir a câmera pra ela E ela vai colocar um stories Relacionado a essa foto Que você colocou Que as outras pessoas estão colocando Tá certo? Então ela escolhe a foto E coloca aqui Beleza? Então dessa forma aqui Forma uma brincadeira Que é uma corrente Tá certo? Então é isso aí Bom vídeo de hoje foi Espero que você tenha gostado E se você gostou Ficou até o final Convido você a se inscrever aqui no canal Pra você não perder O nosso vídeo Temos vídeos todo dia aqui Inclusive tem uma playlist De Instagram aqui interessante, tá? Dá uma olhada lá pra você ver Beleza? Então nosso muito obrigado E até a próxima